Olá, uma boa noite pra você. A campanha eleitoral está na reta final, dia 4 de outubro, fim da propaganda gratuita no rádio e na TV. Domingo, 7 de outubro, o brasileiro vai às urnas escolher prefeito e vereadores. O pão de eleições de hoje vai discutir até que ponto eleitor e candidato estão preparados para decidir o futuro político dos goianos depois dessa campanha que parece não ter empolgado. Diferentemente de outras eleições, as paixões ficaram em segundo plano, a movimentação nas ruas é pequena e nas rodas de conversa todo mundo tem um pé atrás. O escândalo Cachoeira, que desmascarou muita gente, pode ser uma das causas da campanha apática. Para falar do assunto, eu converso com o Marcos Marinho, ele é professor e consultor de marketing político. Boa noite, professor. Obrigado pela presença. Boa noite. O senhor não acredita que o evento Cachoeira colaborou para essa campanha sem entusiasmo? Ricardo, a gente tem que analisar por dois vieses. A questão do escândalo, com certeza, ela atrapalhou na parte financeira das campanhas. Não necessariamente porque o Cachoeira seria o maior investidor, mas porque muitas empresas que eram acostumadas a investir nas campanhas decidiram não se envolver por medo de ter algum resquício, ter alguma lama espirrando nas suas marcas. Então, com certeza, teve esse viés. Mas também tem que analisar que foi um escândalo que teve uma proporção muito grande no cenário político. Figuras que eram tarimbadas aí do nosso cenário estadual e federal foram atacados diretamente com o problema Cachoeira. Então, a questão política deu uma balançada no povo e a questão financeira, porque muitas empresas foram arroladas nos processos, também deu uma limitada nas verbas de campanha. Quer dizer, quem poderia, de alguma forma, estar colaborando financeiramente ficou com o pé atrás, como nós falamos, para de uma forma ou de outra não se envolver e dar margem à interpretação do eleitor. Exato. A gente tem que pensar que o momento político não estava favorável para as empresas. Porque a gente tem que analisar que a relação patrocínio de campanha não é necessariamente como algumas pessoas pensam, que a empresa investe já imaginando retomar esse dinheiro em um contrato futuro. Muitas vezes, a gente tem que analisar que para resolver o meu problema, eu preciso resolver o problema de outra pessoa. Então, para o empresário, é mais vantajoso ter no poder alguém que coadune com o seu pensamento que realmente tem uma tendência a prestigiar todo o seu segmento, e não especificamente a sua empresa, do que colocar uma pessoa que tenha interpretações diferentes e queira, de repente, investir em setores que não vão favorecê-los. Então, essa relação patrocínio de campanha e benefício direto não é bem assim. Lógico que algumas empresas fazem para ter contrato no governo, que é a parte feia do patrocínio político. Mas muita gente faz também porque sabe que é melhor ter o Zezinho do que ter o Luizinho na prefeitura. Agora, mais do que as previsões, ou do que a crítica vem falando, o povo, o eleitor, tem percebido isso nas ruas. Agora, nessa reta final, que a gente vê um ou outro candidato colocando cabos eleitorais nas esquinas, mas até então a campanha como um todo foi uma campanha morna, fria, que se limitou à propaganda no rádio e na TV. Ricardo, a gente tem que analisar esse pleito de uma forma mais elaborada. Realmente, as campanhas tiveram menos volume de rua. Obviamente, em decorrência do menor investimento. Mas, além disso, a gente tem que perceber também que os próprios políticos estavam sem saber como seriam recepcionados pela população. Então, ao ponto que eu tinha uma campanha com menos recurso, eu também tinha um target que eu não saberia como seria a recepção dele à minha proposta, à minha campanha. Então, ficou aquela coisa assim, sabe, peraí, vamos esperar quem vai fazer primeiro para ver qual vai ser a reação. E, obviamente, que as mídias de massa sempre são mais utilizadas porque tem um alcance maior. E também porque você não está em contato cara a cara com o eleitor. Então, eu percebo que ficou naquele joguinho assim, eu vou deixar fulano fazer, dependendo como for a campanha dele, eu me posiciono. Porque eu tenho que otimizar o pouco recurso que eu tenho, se bem que algumas campanhas não são tão poucos assim, viu, gente, tem campanha com 15 milhões aí. Mas, principalmente, eu vejo que é para entender como a população ia se posicionar em relação a essa atual campanha. Agora, em função dessa timidez, você acredita que ficou comprometido, então, a visão do eleitor, por exemplo, o eleitor que poderia ter acesso a mais informação, ele não recebeu tudo que deveria em função dessa timidez dos candidatos? Não, não concordo com isso. Até porque essa eleição, a gente tem que analisar que no contexto social, é a eleição que mais se tem acesso à informação através de meios não unilaterais, como o grande exemplo é a internet. O eleitor brasileiro era acostumado a receber um conteúdo mediatizado de rádio e TV, canais totalmente unilaterais. Com a internet, ele tem a possibilidade de diálogo. Ele entra na internet, pesquisa a vida inteira do candidato, se ele quiser. Então, ele sim pode estar muito mais embasado para avaliar a campanha televisiva. Por isso que eu não acredito que seja em falta de informação. As informações aconteceram. Eu penso que muitos não quiseram ter acesso à informação, e isso vai levar a um outro viés, que eu acho que cabe a uma análise também, que é uma questão mais social em relação à política. E também, a gente tem que analisar que muitos candidatos não souberam como trabalhar neste pleito em específico. Agora, antes de analisar o eleitor, como você está sugerindo aí, a gente falou da propaganda no rádio e na TV. Que avaliação que você faz desse grande circo que foi montado aqui e que a gente tem acompanhado diariamente? Ricardo, infelizmente, parece que o pessoal que trabalha atrás das câmeras, nas campanhas políticas, não percebeu que o cenário mudou e que o público mudou. Não dá para você fazer o mesmo formato de campanha que se fazia há quatro anos atrás e as pessoas estão insistindo no mesmo erro. Os modelos são os mesmos. Os formatos televisivos e de rádio continuam os mesmos. Isso, te interrompendo, isso falando de campanha majoritária. Majoritária e proporcional também. Campanha para vereador continua sendo aquela coisa sem objetividade, onde eles não sabem otimizar o pouquíssimo espaço que tem e continuam sempre tentando botar a cara ou fazer graça. tentando pegar uma carona no efeito voto de protesto do Tiririca. Se bem que esse efeito voto de protesto é uma coisa que eu questiono muito, e grandes professores também questionam muito, porque o voto Tiririca foi um voto de protesto completamente orquestrado. Ninguém tem um milhão e seiscentos mil votos de protesto simplesmente. A campanha do Tiririca foi orquestrada por interesses partidários, porque o Tiririca elegeu mais seis junto com ele. Então, um voto de protesto orquestrado com a campanha bem elaborada como foi a dele, é uma coisa. Voto de candidato que quer bancar o humorista em horário nobre, causa rejeição do público. Mas só fazendo um adendo, inclusive o Tiririca ficou entre os 25 melhores do Congresso Nacional, você acompanhou, né? Estou acompanhando. É uma grande surpresa. Eu até estava ouvindo o rádio ontem e parece que ele comentou que ele não pretende continuar na política, porque ele imaginava que teria como melhorar a vida da população e lá dentro a coisa não funciona assim. Então, o que acontece? A campanha foi uma campanha montada em um personagem. Objetivando realmente você arrecadar muitos votos para eleger alguns companheiros de partido que não teriam sido eleitos por méritos próprios. Agora, depois que o cidadão entra, a atuação dele enquanto parlamentar é dele. Então, ele tem condições realmente de sair do personagem Tiririca e trabalhar como deputado Everardo e ser um bom político. Exemplo disso é o Romário, que na minha leitura é uma das melhores celebridades que se tornaram bons políticos. Mas agora, no âmbito municipal, a gente percebe que tem muito fanfarrão. O cara está ali para fazer festa, para simplesmente aparecer ou promover o negócio dele. Muita gente associa o nome à profissão. A gente vê alguns garis, o pessoal dançando com vassoura no horário político. Quer dizer, é uma grande comédia. É verdade, a gente tem que pensar também, gente, que o brasileiro, ele se vale de qualquer coisa para se promover. E muitas vezes uma campanha política, ela não tem o objetivo único de uma eleição, de uma cadeira na Câmara. Muitas vezes a pessoa utiliza aquele momento de exposição midiática para se promover mesmo, como você colocou. Para falar, eu sou fulano do açougue, Ah, eu sou ciclano humorista. Porque isso te dá uma visibilidade que talvez, sem ser através da política, ele não teria. Infelizmente, e eu falo infelizmente porque eu entendo a política como algo sério e tem que ser levado a sério, as pessoas acreditam ainda, alguns cidadãos que fazem esse tipo de chacota, que vão usar a televisão para fazer graça, para se promover e, de repente, vão vencer. É igual o cara que nunca estudou para o concurso e, ah, vou prestar, se eu der sorte, eu passo. Agora, qual o exemplo mais gritante que a gente poderia trazer aqui para o telespectador que você se lembra, assim, nas campanhas para vereador? Olha, teve um que foi clássico, que foi o caso do candidato de Lesmando, que começou imitando o Iris Resende na TV e também no rádio e a justiça o proibiu disso. É óbvio, tem que proibir mesmo, porque pensa no rádio, um senhor de idade que não entende o contexto, não está vendo o que não é o Iris Resende, ouve a voz e associa ao Iris Resende, falando aquelas gracinhas que ele estava falando. Então, a justiça eleitoral atuou bem, 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 corretamente, no meu ponto de vista, e depois disso ele voltou para a televisão em sinais de protesto, todo de preto, em silêncio. Na minha interpretação, ninguém caiu nisso, ninguém acreditou realmente que ele estava protestando por ser censurado, até porque o formato de campanha dele é equivocado, entendeu? É uma maneira de você realmente fazer chacota de uma figura pública que tem envergadura do Iris Resende, e também, na minha opinião, ridicularizar o próprio eleitor. Política, gente, não é lugar de palhaço. Se você quiser se fantasiar de palhaço para alegrar a população, é uma coisa. Agora, a sua postura política ser de um palhaço, eu não concordo. Marcos Marinho, vamos fazer um breve intervalo aqui no Bando de Eleições, e na volta a gente vai discutir, então, as campanhas majoritárias, como é que os candidatos a prefeito se prepararam, então, para estar tentando convencer o eleitor. O Bando de Eleições vai para um breve intervalo, eu volto já. Música 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 Música